E mesmo com os altos casos de covid-19, o Brasil segue processo de retomada econômica e preocupa entidades médicas. Letícia Santini. Enquanto lojistas estão aliviados com a reabertura dos shoppings e do comércio de rua, entidades da área de saúde estão preocupadas com a covid-19 ainda em alta no país. Diferentemente de países asiáticos e europeus, o Brasil está começando a flexibilizar a quarentena antes que os registros da doença atinjam quedas consecutivas por duas semanas. O Sindicato dos Médicos de São Paulo afirma que entende a necessidade da retomada econômica, mas ressalta que a flexibilização neste momento é imprudente. Para o diretor do CIMESP, Erivalder Guimarães, a atitude pode ser considerada um crime grave. Vai morrer muita gente daqui a 15 dias. Nós estamos ainda em plena ascendência, a pandemia ainda está crescendo. Nós não podemos fazer uma flexibilização com níveis tão altos de morte. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo também é contra a reabertura do comércio neste momento. Para a presidente interina da instituição, Elaine Leone, a ação pode fazer com que as infecções e mortes cresçam ainda mais. A população deve estar engajada e consciente para se ajustar a uma nova forma de vida, mantendo rotinas de higiene, uso de máscara e distanciamento físico, o que não está sendo respeitado pela maioria das pessoas que tem se aglomerado em filas de bancos, supermercados e agora em shopping. Segundo o coordenador do Comitê de Crise da Covid-19 do Conselho Federal de Enfermagem, Valquírio Almeida, as aglomerações que têm acontecido desde a reabertura das lojas podem trazer consequências graves. E ainda naqueles locais onde já há alguma queda, essa queda não tem se demonstrado de forma consistente, que dê segurança para que essas medidas possam ser de fato colocadas em prática. Valquírio Almeida ressalta ainda que uma segunda onda de contágio do coronavírus pode ser muito pior que a primeira se a população relaxar nas medidas de proteção.